Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra TV, o segundo vídeo de hoje. Mais cedo eu já vim trazer notícias pra vocês aí do Gustavo Gomes e agora eu tenho mais notícias pra passar pra vocês. Então eu vou pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos aí do canal. E também quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando, beleza? Então antes de eu passar as novas informações, roda a vinheta. Pessoal, é o seguinte, ó, notícia bacana, né? Ontem eu li uma matéria referente aí às eleições do Palmeiras pra presidente e a oposição tá muito brava, a oposição aí que tá querendo fazer de tudo pra que a Leila não assuma o cargo de presidente nas próximas eleições aí da presidência. Tá tentando convencer o Paulo Nobre, né, agora a se candidatar. O que é uma boa notícia, né? Então, eu acho que a oposição vai tentar fazer de tudo, né? Pelo que eles estão dizendo ali, isso eu tô vendo de acordo com a matéria, tá, pessoal? Não é nenhuma certeza, eu não tenho informações privilegiadas lá de dentro. Foi baseado no que eu li dessa matéria, inclusive foi do Bola VIP, se eu não me engano. E por essa matéria eu tava explicando exatamente isso, né? Que por conta dessa situação, por conta de algumas pessoas lá dentro do Palmeiras não estarem satisfeitos com a Leila, com as atitudes dela e com uma possível candidatura à presidência, que é muito provável que ela vá pra cima disso, né? Já que ela tá se candidatando à conselheira agora e ela já pode fleitear aí a presidência, a oposição tá correndo atrás, tá tentando conversar novamente com o Paulo Nobre, que há um tempo atrás renunciou, né, aos cargos do Palmeiras, depois de uma confusão que teve com a Black Star, também pela facada nas costas que ele levou do Galiote, ele renunciou a tudo, então, hoje, pra ele voltar a ser presidente do Palmeiras, ele precisa também se candidatar a ser conselheiro novamente, e aí, depois disso, sim, ele pode ficar aí disponível a se candidatar pra presidente do Palmeiras. O problema é o próprio Paulo Nobre, né, porque a gente sabe já, ele já deixou claro algumas vezes, que ele não tem a intenção de ser conselheiro do Palmeiras, ele não tem a intenção de voltar pra política do Palmeiras, então, essa é uma parte complicada do processo. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, né, uma opinião de vocês, pode deixar aqui nos comentários. Hoje, vocês veem alguma outra pessoa, tirando o Paulo Nobre, cara, claro, que pode bater de frente com a Leila, ou você acha que se ela competir, se ela se candidatar a presidente, ela vai ganhar de uma maneira até fácil? Porque hoje, pelo que a torcida fala, só o Paulo Nobre, né, pra voltar, que a gente torce muito pra que ele volte. Mas vocês veem outra pessoa além dele, que pode bater de frente com a Leila e conquistar, já que a maioria das pessoas lá dentro e muitas pessoas aqui de fora também, da torcida, não querem ela no cargo? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Ou, ou melhor, você acha que a Leila Pereira, no comando do Palmeiras, no comando do Palmeiras, ela faria um bom trabalho? Ou você acha que o poder subiria na cabeça e só iria ladeira abaixo? Quero saber a opinião de vocês aqui, beleza? Então, assim, a informação, no caso, é, lá dentro, internamente do Palmeiras, existe aí essas conversas, existe esse, essa, essa programação aí de tentar convencer o Paulo Nobre a voltar a ser candidato lá dentro, pra que ele não, pra que ele não deixe, né, pra que não deixem que a Leila Pereira se torne a presidente do Palmeiras. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e avante palestra!